Cheia, cheia de maldade Aí, MC Moreno, é do depósito O lançamento do Fantasma Cê tá ligado, né caralho? Ela tá cheia de maldade Quer ficar comigo, brota na minha casa Mas a tudo no CG não tá ligado Eu sou cachorro, não dá como atrasa Vai fuder comigo, só não fala que eu tenho Caralho, peraí, ó, tá até escapada Cheia, cheia de maldade Eu sei que tu tá na intenção De fuder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha, então bota Soca, tudo na minha, você Então bota, soca Tudo na minha, você Então bota, soca Eu vou socar pra você Cheia, cheia de maldade Brotei na base Eu quero matar minha lua em pé Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Minha, você tá, cê tá, cê tá Minha, você marca, marca minha bunda inteira Cheia, cheia de maldade Brotei na base Rinha no beat Só, só rir Gabriel LG, acabando com a concorrência Ela tá cheia de maldade Quer ficar comigo Brota na minha casa Mas a tudo no CG não tá ligado Eu sou cachorro, não dá como atrasa Vai fuder comigo E só não fala que nenhuma Paraí, paraí, ó Brota, deixa eu amar Cheia, cheia de maldade Brotei na base Cheia, cheia de maldade Brotei na base Eu sei que tu tá na intenção De fuder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha, então bota Soca, tudo na minha, você Então bota, soca Tudo na minha, você Então bota, bota Soca Cheia de maldade Brotei na base Cheia de maldade Brotei na base Que eu marca minha bunda inteira Acerta, 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 acerta Minha, você Acerta, minha, você Marca, eu marca minha bunda inteira Cheia de maldade Brotei na base Rinha no beat Só, só rir Então bota, bota, bota Então bota, bota Soca, bota, bota Que eu marca minha bunda inteira